Olá, telespectador da Docton TV. Bem, Caratinga é uma cidade que, segundo o IBGE, possui cerca de 91.500 habitantes. Dados do DETRAN de Minas Gerais, constatou que até dezembro de 2018, Caratinga possuía pouco mais de 38 mil carros emplacados, que transitam diariamente nas malhas viárias da BR-116 e dentro das ruas do centro e dos bairros. Isso sem contar com os carros das cidades vizinhas, que também trafegam pelas ruas do centro da cidade. Será que Caratinga tem espaço suficiente público para conceder vagas de estacionamento a todos esses veículos? Vamos conferir isso agora? No ano de 1987, o prefeito de Caratinga, na época, Anselmo Bonifácio, aprovou pela primeira vez a lei do estacionamento rotativo Zona Azul, onde os motoristas passaram a ser cobrados. O estacionamento Zona Azul compreendia a Praça Cesário Alvim, Rua José de Paula Maciel, a Avenida Olegário Maciel e a Rua Coronel Pedro Martins. E assim, ele operou por décadas. Após um período sem vigorar, o estacionamento rotativo voltou a ser implantado no ano de 2006 pelo prefeito Hernani Campos Porto. Já há alguns anos, o estacionamento rotativo foi retirado de exercício. Será que naquele modelo, quando o estacionamento era cobrado, a vaga de estacionamento aparecia com maior facilidade? Você demorou muito para achar essa vaga aqui, cara? Bastante tempo. Mais ou menos quantos minutos? Ah, eu dei umas três voltas nesse quarteirão aqui. Deixa eu te perguntar, você lembra daquele estacionamento rotativo quando você estacionava, pagava para ficar aqui? Você acha que se tivesse aquele sistema novamente, você demoraria menos para achar a vaga? Ah, eu acho que sim. Aqui parece que tem carro que fica aqui o dia todo no lugar só. Então, isso facilitaria para a gente. Eu vim para a deposição de ano banco, eu demorei demais a achar uma vaga aqui. Porque o estacionamento é caro. Tem hora que engasta mais com a gasolina rodando aqui dentro da rua do que com o estacionamento. Com o rotativo seria melhor. Demorei para achar ela. Demorou mais ou menos quanto tempo? Ah, uns... Eu dei uma volta de uns 10 minutos. Deixa eu te perguntar, você acha que se tivesse aquele estacionamento rotativo, aquele que você paga para estacionar, o faixa azul, você acha que você acharia a vaga com maior facilidade? Eu acho que eu acharia sim. Por quê? É, porque vai ter mais opção, né? Entendeu? Vai ter mais opção de estacionamento. Senhor, o senhor demora para encontrar a vaga na rua? Bastante. Geralmente quanto tempo? Assim, até o senhor encontrar a vaga? Ah, costuma dar umas 10 voltas na praça. Entendeu? Se aquele estacionamento rotativo, aquele que você pagava para poder estacionar o carro por duas horas, retornasse a caratinga, o senhor acha que acharia a vaga com maior facilidade? Eu acho que acharia, porque... Por ser rotativo, né? Aí as pessoas, por exemplo, Ia estacionar e naquele tempo eu ia sair. Então você conseguiria a vaga melhor. Em 2017, o atual prefeito de Caratinga sancionou uma lei que faria com que o estacionamento faixa azul retornasse. Porém, o sistema de estacionamento pago seria exercido por uma empresa particular através de um processo licitatório. Porém, no final do ano de 2018, a Câmara dos Vereadores barrou o projeto. De acordo com a maioria dos vereadores que votaram contra a proposta, o principal motivo de banir a volta do estacionamento Zona Azul foi devido ao tempo de uma hora que o carro poderia ficar sobre a vaga. Os políticos afirmam que o prazo de uma hora seria um tempo curto para que as pessoas pudessem resolver suas tarefas diárias. Uma questão que pode atrapalhar os motoristas de estacionar os carros nas vagas públicas são os motociclistas, que estacionam as motos em espaços entre os carros. Mas os carros não podem ser estacionados nas vagas das motocicletas. Será que falta bom senso dos motoristas e motociclistas? Por conta do dia a dia da correria, eles acabam colocando ele em meio aos carros, deixando os motoristas sem o estacionamento. Você acha que está faltando bom senso desses pilotos? Com certeza. E também faltando mais vagas para a moto. Lugares definidos para elas. O trânsito aqui é meio complicado. Você acha que está faltando um pouco de bom senso desses pilotos? Lógico, lógico que está faltando. Porque o local da moto está certo, né? Agora de carro, tem que ter um lugar certo do carro, não é isso? Rapaz, bom senso é pouco. Está faltando humanidade no ser humano. O cara faz o que quer, rapaz, estaciona moto em qualquer lugar. E não é só isso não. A forma que eles trafegam dentro da cidade, de modo geral, você para numa faixa de pedreira, você sai cortando você pela direita, quase atropela a pedreira, você vira uma bagunça danada. Então, acho que para mim isso aí é desumano. O ser humano tem que parar e pensar um pouco. Falta de consciência. Deu exemplo aqui, colocou o estacionamento definido para vocês aqui. Você acha que está faltando bom senso desses pilotos? Ah, eu acho que falta. Sempre a maioria dos acidentes que acontecem entrando tem a ver com o ser humano mesmo. A falta de conhecimento. A Prefeitura de Caratinga comunicou que o serviço de estacionamento rotativo será implantado no município em breve. O Departamento de Trânsito está tratando algumas questões de regulamentação e analisando critérios para facilitar o acesso às vagas na área central, além de gerar benefícios para pedestres e condutores. E você aí de casa, continue acompanhando o jornal Acontece através das redes sociais e pela TV. Acontece